Olá, o número de pessoas que pediram refúgio no Brasil mais que triplicou no ano passado em comparação a 2010, segundo o Comitê Nacional para Refugiados. Além de ajudar essas pessoas a construir uma nova vida, o governo brasileiro quer saber que dificuldades enfrentam os 4.700 refugiados de várias nacionalidades que moram no país. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, como vai? Muito bem, secretário. Então, para a gente começar, quem é que pode ser considerado um refugiado? A nossa legislação, ela prevê que as pessoas que tenham algum tipo de fundado temor de perseguição, seja por motivos de raça, cor, pertencimento a um grupo social, a algum grupo político que seja minoritário ou diante de situações de conflitos civis, e também quando houver uma situação flagrante de generalizada violação aos direitos humanos em determinadas regiões do mundo. Nessas duas hipóteses, a pessoa tem o direito de ser declarada refugiada. Esse é um instituto que propala a ideia de que todas as pessoas têm direito de ser protegidas, independentemente de onde elas estejam. Bom, e aí com esse pedido aceito, o que acontece? Elas têm documentação, elas podem conseguir emprego? O primeiro passo é chegar no país e solicitar o refúgio, apresentar as suas razões para que ele possa trazer o porquê que ele acredita que o Brasil precisa lhe conceder esse status protetivo. E com esse protocolo de solicitação de refúgios em mão, o cidadão migrante tem direito a quase todos os direitos que um cidadão comum brasileiro possui ou que os demais migrantes que já foram concedidas residências permanentes também possuem, até que o mérito do seu refúgio seja apreciado pelo Conari e a partir dali, se for caso de ser deferido, ele passa a se integrar à nossa sociedade plenamente. Agora, por que aumentou? O que explica esse aumento do número de refugiados aqui? Por que há preferência pelo Brasil? Esse aumento de solicitações de refúgio é proporcional ao interesse cada vez mais crescente do fluxo migratório ao país. É claro que parte dessas solicitações de refúgio, elas travestem pedidos de migração econômica. Depois não serão confirmadas pelo mérito pelo Conari. Então, portanto, é uma forma que as pessoas, às vezes, na deturpação do Instituto, encontra para ingressar no nosso país, mas são migrantes que querem vir desenvolver um projeto de vida novo, razões que não são de ordem efetiva de direitos humanos. Agora, aquelas pessoas que têm buscado o nosso país, de algum modo elas têm dito que elas têm enxergado em todo o mundo que o Brasil é um país, é a terra de oportunidades. Nós somos vistos como um país aberto, democrático, plural, receptivo, que tradicionalmente recebeu migrantes. A nossa sociedade é constituída de gerações dos nossos antecedentes de imigrantes. E isso favorece, evidentemente, uma leitura positiva em torno do nosso país. E, de algum modo, a nossa responsabilidade internacional é cada vez mais crescente. A inserção política do Brasil nas relações internacionais também é cada vez maior, o que remete, necessariamente, a nós elevarmos as nossas responsabilidades com essas situações de conflitos que, em vários cantos do mundo, nós temos vivido. E de onde essas pessoas vêm? Qual é o perfil delas? A maioria dos nossos refugiados já reconhecidos, eles vêm de Angola, da Colômbia, da República do Congo. Agora, mais recentemente, nós temos tido uma solicitação mais elevada de sírios. Ou seja, aqueles países que têm vivido ou conflitos civis, ou guerras. E, claro, que eles se aproximam do Brasil em razão de alguma afinidade. Seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela cultural. No caso dos sírios, como nós tivemos migrações de comunidades sírias no passado, eles se encontram aqui já familiares que os ajudam no processo de integração, de busca de trabalho, de aprendizagem da língua. Então, isso só nos favorece na perspectiva de que os refugiados que nós recebemos, de algum modo, já têm algum nível de reconhecimento e de identidade com o Brasil. Secretário, o governo recomendou um estudo para saber como é que vivem esses refugiados aqui no país. Quando é que esse estudo fica pronto e qual a importância de se conhecer essa realidade? Esse convênio que nós assinamos com o IPEA agora, recentemente, ele tem um duplo propósito. Em primeiro lugar, o de traçar um perfil social e demográfico dos refugiados no Brasil. Nós temos mais de 10 anos de implementação de uma política de refúgio. Onde estão esses refugiados? Como vivem? Quais são as suas principais atividades profissionais? Quais as maiores dificuldades de integração social ou cultural? Eu sempre acreditei que as boas políticas públicas são aquelas que são formuladas a partir de diagnósticos muito bem concretos. Então, nós temos expectativa de que essa parceria com o IPEA nos traga esse mapeamento. E, em segundo lugar, nos trace também um conjunto de políticas públicas que possam ser desenvolvidas para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da integração do refugiado à nossa sociedade. Bom, o senhor falou em integração. Em relação à questão da saúde, a questão de emprego, o Brasil está preparado para receber toda essa gente? Comparativamente a outros países, nós temos ainda um percentual muito baixo, se comparado ao número total da nossa população, de presença de estrangeiros no país. Veja que nós não temos nem 1% da nossa população formada por estrangeiros. Enquanto que países centrais, desenvolvidos ou em desenvolvimento, chegam a ter até quase 20% da sua população composta de imigrantes. O fato concreto é que hoje nós temos uma situação econômica que é confortável, temos demanda de mão de obra, seja da mão de obra mais qualificada ou menos qualificada, para diferentes áreas do nosso setor econômico. E o Brasil tem uma tradição de receptividade. Nós somos um país que rejeitamos qualquer tipo de cultura xenófoba, rejeitamos qualquer tipo de leituras do estrangeiro como inimigo. E temos uma perspectiva latino-americana de solidariedade. Afinal de contas, num passado muito recente, fomos nós brasileiros que precisamos de outros países quando vivíamos aqui uma ditadura militar e muitos dos brasileiros foram perseguidos politicamente e dependeram do refúgio em outros países, que foram muito solidários a nós. E essa solidariedade foi introjetada no nosso povo e, de algum modo, é uma retribuição à solidariedade que outros países também nos deram no passado. Bom, secretário, vamos falar dos haitianos, né? Eles se classificam como refugiados. Como é que é a situação deles? Os haitianos se constituem num fluxo migratório, hoje, que nós chamamos de fluxo migratório misto, porque ele, ao mesmo tempo, tem razões de ordem humanitária, mas, ao mesmo tempo, também tem algum tipo de camada argumentativa em torno de busca de trabalho, de novos projetos de vida. O dado é que o Brasil assumiu responsabilidades próprias no Haiti, nós dirigimos a força de reconstrução daquele país, nós temos procurado manter uma profunda integração, colaboração e cooperação, não apenas jurídica, mas também social com o Haiti. E foi construído, de algum modo, no imaginário social do haitiano, o sonho brasileiro. Assim como para muitos brasileiros, ainda existe o sonho americano, o sonho europeu. Então, é legítimo essa busca por um novo lar, um novo projeto de vida. Eles têm chegado pela nossa fronteira terrestre no norte do Brasil, pelo Acre. E nós temos tentado criar um ambiente de desestímulo dessa vinda pela fronteira terrestre e estímulo de que eles possam vir pelas vias regulares, com vistos prévios emitidos pela nossa embaixada em Porto Príncipe. Porque, afinal de contas, esse trajeto ao qual ele, por vezes, sai de avião do Haiti até o Panamá, do Panamá vai para o Equador, do Equador vem pela via terrestre, passando pelo Peru e até pela Bolívia, é um trajeto que o deixa suscetível à ação de coiotes, a ação de grupos organizados que queiram explorá-los, retirar dinheiro deles. E é desnecessário, porque hoje nós acabamos de romper e acabar com a cota que existia no Haiti para a emissão de vistos. Ou seja, agora está liberado. Então, é preferível, é mais seguro e é bom para o Brasil, porque, de algum modo, eles acabam entrando pelas nossas outras fronteiras, nos aeroportos, nos portos, em regiões do nosso país que, inclusive, tenham melhor infraestrutura para recepcioná-los, documentá-los e promover intermediação de mão de obra e inserção profissional. Bom, recentemente, vocês organizaram uma força-tarefa justamente nessa região brasileira para poder promover essa ajuda humanitária e regularizar a situação desses imigrantes. Queria que o senhor fizesse o balanço dessa força-tarefa. A força-tarefa, ela foi muito exitosa. Ela conseguiu colocar em pouco tempo uma situação de normalidade naquela região. Ela foi uma frente interministerial, dirigida pelo Ministério da Justiça e pela Casa Civil, mas que envolveu mais de oito ministérios de toda a esplanada, num processo integrativo e muito bem articulado. E ela trabalhou em três linhas principais. Na regularização e documentação, nós conseguimos regularizar e documentar quase 1.358 anos, alguns dominicanos e alguns senegaleses. Do mesmo modo, foi prestado um conjunto de serviços de apoio de saúde, sanitários e de assistência social, com melhorias no abrigo, com vacinação para todos eles, com emissão, atendimentos médicos por equipes médicas que lá foram emitidas e ainda permanecem. E, do mesmo modo, uma terceira frente, que é a de intermediação de mão de obra. E, nesse instante, nós temos solicitado que o empresariado brasileiro preste atenção nessa mão de obra, que é constituída de um perfil de pessoas animadas, engajadas, dispostas a realizar as suas vidas dentro do nosso país e relativamente qualificada. A maioria deles tem ensino médio, mais da metade tem vocação para a área da construção civil, mas nós temos também médicos, professores, psicólogos, tradutores. Existe um conjunto de mão de obra muito interessante que pode ser incorporada pelo nosso empresariado nesse instante. Esse tipo de iniciativa vai se repetir aí ao longo do ano? A Força Tarefa, ela trabalhará até que essa demanda pela via terrestre ainda permaneça e que, paralelamente, algumas outras medidas de estímulo que essa migração possa ocorrer pelo aeroporto e pela emissão prévia de vícios no Haiti, o que certamente terá resultados na diminuição desse fluxo pela via terrestre. Bom, o Brasil vive um momento de prosperidade, está bem economicamente e isso atrai muitos estrangeiros. Isso é bom ou ruim para o Brasil? Sem dúvida é uma coisa boa, o que é a demonstração de que hoje o nosso país tem uma boa visibilidade externa. As razões de elevação da migração não são apenas econômicas. Existem outras nações que hoje têm elevados índices de investimento direto estrangeiro ou que têm crescimento econômico tão bom quanto o nosso, mas que não recebe esse contingente de estrangeiros. Então, o que explica esse fenômeno para além da perspectiva eminentemente econômica? São os aspectos culturais, como eu já disse, o fato de nós sermos uma nação plural, sem xenofobia, uma nação que mistura várias raças, democrática, aberta, mas também razões de ordem política. Nós temos assumido uma maior visibilidade internacional nos foros internacionais e isso está um pouco refletido no fato de que nós vamos receber nos próximos quatro anos grandes eventos internacionais. Isso cria na ideia do migrante, que exerce o seu direito legítimo de um novo projeto de vida, a de que aqui é uma terra de oportunidades. Então, como nós não temos tido nenhuma dificuldade na incorporação dessa mão de obra, nesse momento, essa elevação migratória no Brasil é uma boa representação do nosso desenvolvimento e da nossa capacidade hoje de sermos protagonistas no cenário internacional. Bom, só para reforçar, como solicitar refúgio? A pessoa deve procurar quem? A pessoa que esteja em situação de necessidade de proteção para a sua vida ou para os seus direitos, ela, pelos tratados e convenções internacionais, basta chegar no nosso posto de fronteira e declarar refúgio. Eu estou aqui porque eu preciso de uma proteção, eu preciso de um refúgio. Esse pedido ensejará imediatamente na entrega de um protocolo de solicitação de refúgio e esse processo administrativo será encaminhado ao CONARE, que é constituído de forma tripartite por organizações da sociedade civil, pelas Cáritas, pelo Instituto de Migrações e Direitos Humanos e também por organismos internacionais, como o ACNUR, o Alto Comissariado da ONU para a Proteção aos Refugiados, onde é deliberado o mérito, se aquele caso é não ou um caso de refúgio. Para isso são feitas entrevistas, são levantadas documentações e após essa decisão, a pessoa é comunicada a respeito da sua solicitação. Isso demora mais ou menos quanto tempo, em média? Em média, mais ou menos seis meses, mas a verdade é que cada processo tem um tempo muito próprio. A qualidade da instrução probatória para cada um é que define a sua celeridade na apreciação junto ao CONARE. E nesse meio tempo a pessoa pode circular livremente para o Brasil? Com o protocolo de refúgio em mãos, ela tem todos os direitos, mesmo que ainda seja um regime jurídico ainda precário, porque ele é temporário, mas ela pode usufruir de todos os direitos, usufruir dos nossos serviços públicos universais, tirar a documentação, trabalhar livremente e após a confirmação da sua situação de refúgio, ainda melhor. Porque aí ele pode usufruir de todos os direitos, como um brasileiro ou um residente permanente no Brasil também usufrui. Tá certo, secretário. Muito obrigada aí pelas explicações e até uma próxima oportunidade. Sou eu que agradeço. Muito obrigado. Outras informações, então, na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.